Ah, hoje é o dia que eu vou brincar no meu gramado! Mas não, maninha, olha o que você fez comigo! Não! Sua sim graça! Hoje é o dia... Eu vou correr daqui pra ela não me atropelar mais... Socorro, socorro, socorro! Para de me trolar, para de me trolar! Não, 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 não é brinquedisga, quer saber? Vou fazer uma mega trollagem com ela. Eu comprei esse kart novo e ele é muito legal. Eu já sei, eu vou perseguir ela e eu vou ver onde ela vai deixar esse kart pra eu mega estourar. Vou estacionar meu kart bem aqui. Olha lá, olha lá, bem dinâmico, bem dinâmico. Pronto aqui, vou deixar o kart paradinho aqui, estacionado. Yes, pronto, agora eu vou mijar aqui no canto. Credo, ela tá fazendo xixi, quer saber? Aqui, olha lá, o kart vai cair. Meu kart! Joguei seu kart dentro da piscina, só porque você é uma nojeta comigo. Corrida de moto, corrida de moto. Vou te pegar, bebê-aranha. Não, cara. Ela tá me seguindo, socorro. Volta aqui, seu macho escudo. Ai, meu Deus. É, os irmãos estão brigando pra caramba. Ela passou. Ixi, rapaz, ela acabou caindo e agora vai pegar ele com uma van. Meu Deus do céu, corre, bebê-aranha, porque esse vídeo tá mais que louco de trollagem de irmãos. Não, bebê-aranha, volta aqui. Olha só esse danadinho, ele tá dormindo na beira do prédio, olha. Ele tá falando que tá dormindo. Ai, quer saber o que eu vou fazer com ele? Vou dar uma trollagem pra ele cair lá embaixo, filha da mãe. Ai, bebê-aranha, toma essa. Não, 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 não. Não, irmã, você vive me trollando. Sua lambisgoinha, quer saber? Vou te derrubar daí também, quer ver? 3, 2, 1, toma. Toma. Toma, cai aí. Te derrubei, te derrubei. Agora você não me pega. 24 horas fazendo trollagem. Volta aqui, bebê-aranha. Desivinha aí. Volta aqui, bebê-aranha. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Não, ai, não, 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 não. Você vai ver. A próxima eu vou te pegar. Aê, macaquinhos. Eu vou dar comidinha pra vocês. Toma. Toma comidinha. Toma. Toma. Toma comida. Toma comida. Yeah, yeah, yeah. Ela tá alimentando os macacos, né? Quem que eu vou alimentar aqui daqui a pouco? Pera aí. Pera aí. Eu vou alimentar os macacos também, maninha. Não. Isso não é comida. Tá explosivo. Eu alimentei os macacos pra você. Olha aqui. Meu irmãozinho. Oi, macaco. Não, não. Ela apareceu. Ela apareceu. Olha o que você fez com os macacos, César. Me dá. Não, não, não. Não. Sim. Ai, não, não. Não me pega. Não me pega, maninha. Vota aqui. Toma, seu macaco Não, eu não sou macaco Eu sou o bebê-aranha Toma O que? Ah, não, que cuspidão Esse lixo Ah É, isso tá passando dos limites Agora tem que Agora vai ter que acontecer uma perseguição Pra dar uma estendida Olha só Olha aqui, qual que é a regra? A regra da corrida é que não pode furar o pneu do amiguinho Tá, mas você é minha irmã, minha amiga Mas tu turnou o carro? Tá Então, tu turnou? Aham Então como é que vai furar o pneu? Ah, não vai furar Tá, enfim Não pode explodir o outro Tá bom 3, 2, 1, vai Vai Até o pio, até o pio Até o pio? Eu sou o melhor motorista Ele tá longe pra vender Dinâmico, ropa, dinâmico Deixa eu chegar mais perto dessa puta Deixa bem dinâmico Yeah Aqui Ai, tô chegando Urra Não chega nunca foi escolher essas levantas Ai, meu Deus Eu tô fazendo por aqui Vai lá, vai lá Ai, não, errei Ah, o que que tá? Não vale, maninha, fazer essas coisas Quem disse que eu sigo as regras? Ai, tá Ah, não vale Ah, não, não, não Problema é seu Ah, não, não, não Problema é seu Ih, o teu também explodiu É, mas eu puxo o outro aqui Não, 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 não Não, não, não Ai, meu Deus Eu vou puxar o outro também Aí, puxei Eu tô morrendo Agora eu volto Eu tô pié Ah, você não me perdeu Eu sou um novo Pronto Muito obrigada Ai, então Não vale explodir Ai, quem que vai vencer? Eu vou puxar o outro Eu vou vencer Eu vou vencer Não, não vai nunca Uh, o meu dá pulo Ai, caceta Ai, caceta Toma Toma Olha o que o meu faz Quer ver? Peguei já Ih, ah, meu Deus O meu atira e pula Parece uma perereca Olha aqui Não, 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 não Não, não, não Pelo amor de Deus, não Não Ah 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 Além de eu perder Você me Ah Ah Ah, que beleza Cada vez mais triste Ah, tô pescando agora Eu não vou mais ser Zoado pela minha irmã Tô ouvindo a voz Aquela perreste já Cadê ela? Oxe, não tá me vendo não Eu tô aqui em cima só Lambisgoia E eu tô atrás de tu On your back Não, não, não Ah Não, não Ai, eu vou ver se eu aguento Eu tenho que aguentar até eu pescar Eu tenho que aguentar Eu tenho que aguentar Eu tenho que aguentar Não, não, não Não, não Ah 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 Maninha Olha minha vara Tá louca Olha minha vara Você tá todo seco Eu tô pegando fogo Você não sabe me aguentar Seu otário Maninha Me ajuda Maninha Me ajuda Não façam isso Em casa Tchau É Essa pirralha Passou dos limites Tomara que ela não me veja Agora eu vou entrar dentro de casa aqui Ah, não me viu Ainda bem que ela não voltou pro jardim Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Acho que eu vou voltar pro jardim Só um tapete Só um tapete Só um tapete É a mesma cor Ah, não deu nada Ah, não deu nada Não deu cheiro de pum Ai Ela voltou pro jardim Ela voltou pro jardim Tomara que ela não volte pra dentro Agora a gente Eu vou voltar pra dentro Ah 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 Uma estátua do maninho Ai Ai É um robô Olha Um robô Ah Tapete Ai, quer saber Eu vou ficar aqui na sala Vendo a meu Apple Fitness Plus Ah Ah Mas Fit Não Apple Fitness É um aplicativo da Apple Pra malhar Ai Ai Deve que comprar esse Apple Watch Eu ganho três meses grátis De assinatura Posso fazer yoga E tudo mais Ai Que legal Agora espera ela dormir Espera ela dormir Vou dormir agora Que eu já cansei de fazer exercício Pronto Nossa Ela nem fez nada Eu que não quero treinar com essa garota Aqui Agora sim Vira aqui Eu tô muito apertado Hum Aqui Melozinho Aqui Ah Ah Trolada Cocô em você Cocô em você A melhor trollagem de todas Tchau Sua maluca Vou embora daqui Com meu carro da fruta